O homem precisa reconhecer que sem Jesus a sua alma estará perdida. Eu estava perdido, mas ele me encontrou. Andei sozinho, sem direção, querendo paz pro meu coração. Me apaixonei, sofri, chorei, na estrada fria da solidão. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Nesse mundo eu encontrei jamais. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Nesse mundo eu encontrei jamais. E agora pra cantar comigo, Pastor Silvão Santos, o poeta de Jesus. É um prazer poder adorar a Deus com você, meu amigo Pastor Edivan Silva. Simbora! Andei sozinho, sem direção, querendo paz pro meu coração. Me apaixonei, sofri, chorei, na estrada fria da solidão. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Neste mundo eu encontrei jamais. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Neste mundo eu encontrei jamais. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Neste mundo eu encontrei jamais. Amém. 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 Neste mundo eu encontrei jamais. Só em Jesus Cristo encontrei a minha paz. Neste mundo eu encontrei jamais. Mundo eu encontrei jamais Andei sozinho, sem direção Querendo paz pro meu coração Me apaixonei, sofri, chorei Na estrada fria da solidão